A rapaziada vem dando ingresso pra festa dos leões E aí Michele, como foi a última noite pra você dormir? Conseguiu? Péssima, acordava de meia e meia hora Já ansiosa, querendo vir pra cá pra trabalhar Pra assistir o jogo E aí, sete vai ser quanto jogo? Eu tô achando que vai ser dois anos Pra portuguesa, né? Com certeza que vai mais E você, mano, o que significa essa volta aí pra elite? Mano, pra mim é tudo, cara Faz sete anos que a gente tá com o grito engasgado do acesso Aquele jogo contra o Vila Nova não desce pra metade da torcida Então, mano, é hoje pra extravasar vai ser 3x1 A gente vai tomar gol porque sempre sofre um pouquinho Os caras começam a fazer no gol? Não, 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 2x0 pra gente Aí os caras diminuem e a gente faz o terceiro, mata que coisa linda É isso Se não é sofrido, não é português É, sempre, né? Tem que ser sofrido Tem que ter um pouquinho de sobremesa Só um pouquinho É isso, valeu É nóis Gal de aflada, né? Tá assim, porque nós é 3x1 O que nós é 3x1 No right, né? A gente vai ter só 1x1 Alejandra Cássime Cerveja eu vou tomar, pra letar, 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 pra letar. Só quanto pensa o Senhor, seu peito vai sucurrer, e na vitória celebrar, uma cerveja eu vou tomar. Cerveja eu vou tomar, pra letar, 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 Luz aê-ô, Luz aê-ô, Luz aê-ô, Luz aê-ô. Luz aê-ô, Luz aê-ô, Luz aê-ô. Luz aê-ô, 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 Canto forte o meu amor. Vem me pés du, minha paixão, sou sua torcida, sou da Luz a solerão. Vamos lá, vamos ganhar, eu sou do time que vai ser o campeão e pra você eu vou cantar. Com a portuguesa para sempre eu vou te amar Vamos lutar, vamos ganhar Eu sou do time que vai ser o campeão E você, eu quero dar Luz ela, ole, 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 ole Luz ela, ole, ole, ole Luz ela, ole, ole, ole Luz ela, ole, ole, ole Pim, pim Luz ela, o tamer não me fez cair E não deu nada, eu vou voltar Vendenação filha da puta A luta não vai acabar, nunca Oh, oh Oh, no céu, olé, olé. Música 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 Filha da puta Música 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 O nosso time, caralho! Dale, 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 oh! Dale, 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 oh! Sou portuguesa, sincero! CBRF vai se fuder! E pra vitória celebrar Uma cerveja eu vou tomar! Dale, 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 oh! Dale, 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 oh! Sou portuguesa, sincero! Vieram pra se fuder! Vieram pra se fuder! Valeu, presida! Ó campeões, adivinamos nossos corações invited! E é a luta, é festa na padoca, é festa, é festa na padoca. A série A é o meu caminho, vou torcer pra luz a beber dovinho, a série A é o meu caminho. A série A é o meu caminho, vou torcer pra luz a beber dovinho, a série A é o meu caminho. E é o meu caminho, vou torcer pra luz a beber dovinho, a série A é o meu caminho, vou torcer pra luz a beber dovinho, a série A é o meu caminho. Luz e Cardo! 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 Chega aqui, Luz! Luz e Cardo! Luz e Cardo! Luz e Cardo! Fala galera Luz e Cardo! Nós somos Série A, porra! Gente, nós estamos aqui para agradecer a presença de vocês desde o início vocês estão nos apoiando eu particularmente já vivi alguns momentos aqui dentro mas o que a gente viveu nesse ano foi algo especial, diferente e nós como jogadores queremos agradecer o apoio de vocês queremos agradecer da pessoa do presidente da Denise da Denise da Denise faz o Pix, Denise! Mas de verdade eu tenho um carinho muito especial por vocês vocês sabem que eu costumo dizer que aqui é a minha casa e então em nome de todo o grupo Luz e Cardo! 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 E aí